Nosso Senhor Jesus é o caminho, amém? Mas para andar neste caminho, você precisa amar a cruz. Você precisa aceitar o trabalho da cruz. Este evangelho indolor não é evangelho, é um outro conceito religioso, que tem como único objetivo tornar as pessoas religiosas e levá-las a viver uma vida superficial e nunca ascensional. Fazer com que os seus afetos, os seus anelos, estejam restritos aos valores deste mundo e não aos valores celestiais. Então, este não é o evangelho que Cristo nos deu. Aqui o Senhor Jesus diz de maneira muito clara, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Que coisa impressionante, irmãos. Aqui, significa que a vida de cruz é você aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre os seus anelos, sobre os seus afetos. Isso mexe com tudo em nossa vida, irmãos. Tudo. Isso nos liberta. Isso nos liberta, irmãos. Isso nos tira desta compulsão que tem governado o homem moderno. A compulsão do ter. Isso nos liberta de vivemos uma vida na vitrina do mundo. Isso nos coloca na direção dos olhos de Deus. Porque o desejo de Deus é que sua cruz trabalhe a nossa vida, com o propósito de que nós venhamos ser o vaso adequado, com o propósito de que nós tenhamos uma vida cristã madura, uma vida onde o relacionamento com Deus seja característica visível. Isso é que importa. Não importa quantos livros você consegue ler durante o ano. Não importa quantas mensagens você prega. Não importa qual ocupação você tem no corpo de Cristo. Não importa o que as pessoas dizem de você, positivo ou negativamente. Não importa. Uma coisa importa. É o quanto você tem experimentado a face de Cristo na sua face. Você se liberta das avaliações. Você se liberta de ter que ficar respondendo para as pessoas sobre as novidades que elas querem obter de você. Isso é transformador, irmãos. Isso é transformador. Quando você vai ao Senhor, você pode ter mil motivos para orar, mas você saberá que só um vai te cativar. Ele mesmo. Lembra do salmista, no Salmo 27, versículo 4, ele diz uma coisa, peço ao Senhor. Não é estranho, irmãos, uma oração que só tem uma coisa? O salmista diz uma coisa. Nós somos cristãos que temos muitas coisas para pedir ao Senhor. O salmista só tinha uma. Uma coisa, peço ao Senhor, e a buscarei. Irmãos, quantas coisas? Eu creio que tem pessoas que tem até um caderno das coisas que elas buscam. Ainda nem terminou de escrever, porque tem tanta coisa que está buscando. Cada dia aparece uma coisa. Aqui está uma oração que define a espiritualidade, que define a maturidade. Uma coisa, peço ao Senhor. Aí tem uma palavra muito importante, uma frase muito importante, e a buscarei. Parece negativo isso, mas não é. Ele diz uma coisa, peço ao Senhor, e a buscarei. Ele pede, mas ele vai buscar. Não é estranho? Não, não é estranho. Ele diz assim, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Qual o propósito? porque ele queria contemplar o Senhor. Ele queria aprender do Senhor. Essa é a oração. Uma oração com profundo significado. Amém.